Como é que você analisa agora o nome de Rui Costa aparecer? Qual vai ser o impacto disso no governo Lula? E qual deve ser a atitude de Lula em relação a esse episódio? Olha, está mais do que na hora do Lula. O Lula já devia ter adotado a lei Itamar Franco no primeiro dia do governo. Qual é a lei Itamar Franco? Itamar Franco, quando o presidente da república, instituiu o seguinte. Tipo, ministro que for envolvido em alguma acusação de falcatrua ou de irregularidade, será afastado. Houve, aliás, com o ministro da Casa Civil do Itamar Franco, que era o Argrives, uma denúncia. Ele era amicíssimo do Itamar. O Itamar chamou o Argrives e disse, olha, você vai ser afastado. Em se provando a sua inocência, você volta a assumir o ministério. E ele anunciou isso publicamente. O Argrives saiu, foi provada a inocência dele e ele voltou. Simples assim.